Charles, eu estou aqui ao lado do secretário de Ação Social e Trabalho, Elias Moisés, e ele vai explicar para mim sobre a questão da inscrição do projeto do Minha Casa Minha Vida, lá no bairro Limoeiro. Secretário, a princípio estava marcado por dia 4, de fevereiro, e houve essa alteração. Por que, secretário? Na realidade, nesse momento, está havendo muitas especulações. Por quê? Nós estamos fazendo inúmeras reuniões, e é lógico que o edital já está pré-elaborado, sob análise, por exemplo. Amanhã nós teremos a reunião no Conselho das Cidades aqui de Cacoal, justamente para aprovação dos critérios desse edital para a seleção, e a notícia começa a ocorrer como algo definitivo. Mas quando se define exatamente a data? Através da publicação do edital. O edital estando publicado, a prefeita provavelmente convocará uma coletiva e passará todas as informações pertinentes a esse projeto a respeito do Minha Casa Minha Vida, lá no Limoeiro, que a princípio está pré-agendado para o dia 9, é o que consta no edital que estará sendo analisado amanhã, para possível publicação posterior, através do nosso setor jurídico da Prefeitura. Então, a princípio, as distribuições da senha para o dia 9, e no dia 11, finalmente, começa o cadastro para o Minha Casa Minha Vida. Esse ano vai ter uma diferença com relação a essa questão da inscrição, da distribuição de senhas. Explica aí. Exatamente. A nossa prefeita tem a preocupação muito grande quanto àquelas pessoas que precisam e tem dificuldade de locomoção, tem idade avançada, tem algum tipo de deficiência. Então, nós estabelecemos, e ela teve essa brilhante ideia, de fazer o cadastramento durante três semanas. Então, não será num prazo reduzido. Será durante três semanas de segunda a sexta. Quanto à distribuição das senhas, Nós vamos começar, possivelmente, no dia 9, e é bacana essa sua observação, para que a pessoa que está nos assistindo, nesse momento, entenda. A data, ela estará definida, através da publicação definitiva do edital. Enquanto isso, são estudos, são reuniões, nós acreditamos que amanhã, com a aprovação do Conselho das Cidades, nós vamos conseguir definir essa data, a princípio, marcada no edital, para o dia 9, que estará sendo analisado amanhã, e no dia 11, finalmente, começa o cadastro. E esse início de distribuição de senha, no dia 9, continuará no dia 11, continuará no dia 12, no dia 13, no dia 14, no dia 15, até uma data pré-estabelecida, onde a pessoa, com conforto, retire a sua senha, e saia do local de cadastro, já sabendo o dia e o horário em que ela vai ser atendida. Então, não há necessidade das pessoas irem para lá no dia 9, dormir na fila, ficar ali, lutando por um lugar, porque a primeira pessoa a ser atendida terá o mesmo direito que a última pessoa a ser atendida no cadastro. Muito obrigado, secretário Elias Moisés, pelas informações. Então, está aí todas as explicações que o secretário nos trouxe com relação a essa alteração para você que estava esperando com relação à inscrição do projeto Minha Casa Minha Vida. O secretário nos trouxe todas as informações agora. Com as imagens do Igor Vigilato, Diego Maia, para o Comando Policial. O que é o Comando Policial?